Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Se vi, Diáspora Movimento TV, que é CVDN, televisão de diáspora, está sendo inaugurado este domingo, dia 27 de julho, com um show com um candidato para a câmara de que é o mais grande de Cabo Verde. Nelson Lopes, mais São Vicente. É claro que ele é desportista, é claro que ele é empresário, é claro que ele é independente, é claro que ele é autónomo, é claro que também um cantor que é vice-presidente de câmara de São Vicente nessa equipa. Transforma um cantor na vice-presidente, não humilha que tem 90 mil população aproximadamente. Meu Deus, no que bem sabe sobre essa equipa? Ou é mais São Vicente ou é menos São Vicente. Por isso que cada um de nós, nós participa nesse live. É 27 de julho ali, dia domingo, 15h30 da América, 18h30 da Cabo Verde, 20h30 da Portugal e 21h30 da França e da Holanda. Quem nós perdeu esse show, filhos de São Vicente, filhos de Cabo Verde na diáspora, nós temos que saber, não é que bom que nossa câmara está na África. Nós cumpramos pipocas, sumo, água, nós pôs, convidamos toda a família. Cinta, porque querendo celebração pela primeira vez, porque se vi, DMTV é de bom, é de nós. Então não está contando com as presenças em estúdio. Nelson tem que ver ali para ver uma prova se ele é mais São Vicente ou ele é menos São Vicente. Porque nós, de diáspora, nós estamos preocupados com a nossa família na Cabo Verde. Por isso que cada um de nós, nós bem-se se deixou, porque tem que ver um papel de tudo, coisa. Para não poder conchê-lo. Porque tem música. Se não juntar, não está levando São Vicente para frente. E fazer tem música para São Vicente. Então é uma coisa inédita, pela primeira vez. Então não está contando com a presença em estúdio. Quem eu esqueci, 27 de julho, dia de me engolir, 15h30, hora de América, 18h30, hora de Cabo Verde, 20h30, hora de Portugal, 21h30, hora de França e de Holanda. Não está contando com a presença em estúdio. Thank you. Povo de Cabo Verde. Nos terra é para nosso povo. Nos terra é de nosso povo. Nós é um só povo, uma só nação. Tudo de áspora. Nós é um Cabo Verde. Thank you. Nos acontam com os presença. Cada um de nós nos compartilha. Para tudo. Alguém participa. Para saber se Cabo Verde e São Vicente está na mais São Vicente. Ou São Vicente está na menos São Vicente. Muito acontam com os presença. Thank you. Muito boa noite. Muito boa tarde. Muito bom dia. Compartilha as lives. E nos acontam com o bobo. Thank you. Thank you. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma